Está Neste Lugar Aquele que venceu a morte Está Neste Lugar Está Neste Lugar Está Neste Lugar Jesus, o Dono do Milagre Está Neste Lugar Para devolver ao cego hoje sua visão Para levantar de novo um paralítico do chão Para alimentar com cinco pães e dois peixinhos Uma multidão, se preciso for uma nação Para devolver a vida ao morto a quatro dias Para transformar toda a tristeza em alegria Para relembrar a cena forte quando ele falou Vento te aquece e a tempestade se acalmou Para fojar caráter como fez com publicano Para curar com a orla do vestido alguém com desengano Olhar nos olhos de quem falta fé e assim dizer Caminha agora sobre as águas e eu estou com você Está Neste Lugar Está Neste Lugar Está Neste Lugar Está Neste Lugar Jesus, o Dono do Milagre Está Neste Lugar Veja agora Veja agora na sua frente Veja o milagre Ele está presente Para estender as mãos Perfuradas pelos cravos Derramando a unção Trazendo a libertação Chame por ele Grite por ele Não perca a chance Toque nas vestes dele E veja o impossível acontecer Sinta o sobrenatural te envolver Deixe o dono do milagre tocar em você Está Neste Lugar Está Neste Lugar Aquele que venceu a morte Aquele que venceu a morte Está Neste Lugar Veja agora na sua frente Veja o milagre Ele está presente Para estender as mãos Perfuradas pelos cravos Derramando ao sol Trazendo a libertação Chame por Ele, grite por Ele Não perca chance, toque nas vestes dEle E veja o impossível acontecer Sinta o sobrenatural te envolver Deixe o dono do milagre focar em você Está nesse lugar Está neste lugar Jesus, o dono do milagre Está neste lugar Ele é santo Poderoso E vive Ele reina Ele é santo Poderoso Ele é santo Ele é santo Poderoso Ele é santo Ele é santo Deus Poderoso Ele é santo 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 Ele reina, Ele é santo Ele reina, Ele é santo